Fala, animais! Hoje é dia de falar de um filme, pra variar. Em tempos de pandemia, não está rolando cabine de imprensa. Então, o filme que a gente vai falar é de streaming. Um dos lançamentos mais recentes, que é Enola Holmes. Falando em pandemia, é uma coisa que a gente vem notando, conversando com amigos, vendo postagens nas redes sociais, que as pessoas estão sem cabeça pra coisa muito pesada, pra coisa muito complicada. Então, Enola Holmes é uma ótima pedida pra quem está pensando assim. A personagem é um derivado de Sherlock Holmes. Muita gente tem se perguntado se ela existia nos livros antigos, originais do Sherlock. E não, ela não existia. Ela é uma personagem recente, criada em 2006, pela Nancy Springer, que é uma escritora que fez uma série de seis livros com Enola. Ela é a irmã caçula do Sherlock e do Mycroft Holmes, que está sendo adaptada agora pela Netflix. Inclusive, a personagem já ganhou prêmios e foi adaptada já pra quadrinhos antes. Ao contrário da grande maioria de produções que envolvem o Sherlock Holmes, não é uma história pesada. É uma história bem leve. Tem, claro, investigação, embora esse não seja o foco. Ela tem muito mais cara de aventura do que de uma trama de detetive. Denunciando minha idade, a gente pode dizer que é um filme de sessão da tarde de quando isso era um elogio, quando eram filmes bons, diferente de hoje. Isso porque Enola Holmes tem uma cara totalmente de aventura pra molecada dos anos 80. Um negócio meio Goonies, conta comigo, e por aí vai. O grande destaque do filme é, sem sombra de dúvidas, a Millie Bobby Brown, que faz a Enola. A gente já conhece ela de Stranger Things, ela já sempre mostrou que é uma boa atriz, e aqui num papel bem diferente, ela mostra ainda mais. Ela é uma menininha muito fofinha, na verdade, mas consegue ser casca grossa, como a gente já sabe, no papel da Eleven. Dessa vez ela tem mais espaço pra atuar, pra ser mais extrovertida, e a personagem acaba sendo muito divertida, quebrando a quarta parede, conversando com o espectador, e sendo muito diferente do que a gente tá acostumado a ver o Sherlock Holmes, e isso é ótimo. Porque até o Sherlock do filme também é bem diferente, interpretado pelo Henrique Cavill, não tem uma participação grande, mas é um Sherlock diferente do que a gente tá acostumado. A fotografia do filme funciona, o roteiro do filme é bem simples, adaptando o primeiro livro da personagem, mas acho que o que torna ele bem diferente é a edição, que é bem dinâmica, com bastante cortes, e esse esquema da quarta parede que funciona muito bem. A Netflix tem uma fama não muito boa em adaptações, e talvez até pior em filmes, mas dessa vez eles acertaram em cheio, é um filme leve e gostoso de assistir, você dar algumas risadas, se divertir naquele momento descompromissado, e espero que alcance o sucesso merecido pra gente ter mais filmes da Enola, adaptando os demais livros, e quem sabe até indo além, ou quem sabe até saindo mais livros, porque o último foi publicado em 2010. Bom, é isso aí, Enola Holmes não é pro fã tradicional de Sherlock Holmes, mas vamos dizer a verdade que fã tradicional de qualquer coisa costuma ser muito chato, e já tem os chatos reclamando na internet. Deixa nos comentários se você assistiu o filme, o que você achou também, lembre-se de se inscrever no canal, clique no sininho pra ser avisado quando tem vídeo novo, e até o próximo.